Bom dia a todos, seja bem-vindo a todos. Queria convidar para acompanhar a nossa mesa o nosso querido prefeito Dr. Asilom. Queria pedir ao nosso novo secretário para fazer a leitura das frequências dos vereadores e vereadoras presentes, por favor. Bom dia, bom dia a todos. Aldaceira, está a gente da Silva. Bom dia a todos e presentes. Carlos Alberto da Silva Alexandre. Bom dia a todos e a todas presentes. Diego de Oliveira Abreu, presente. Ednato Santo Maceno. Presente. Fares Andrade Sade Filho. Presente. Francisco Francisco Santos Chagas. Presente. Francisco Roberto Rocha Silva. Ivanildo Ferreira da Silva. José Henrique Costa da Silva. Bom dia a todos e presente. José Rivelinho de Freitas Rodrigues. Bom dia a todos e presente. Neila Martini Cachussar. Raimundo Nona Adamacen Neto. Silvia Freitas Aragão. Tassizo Cristiane Gomes da Silva. Wanderlândia Moraes Pereira. Agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pedindo sua proteção e avancor regimental, declaro essa sala aberta. Em nome do Poder Legislativo, agradeço a presença de todos e o retorno às atividades legislativas e a vinda do nosso prefeito, doutor Sion. Nesta reabertura dos trabalhos legislativo, desejo, assim, um segundo semestre de monto, empenho, respeito e paz para todos nós. Oi, Zino, né? Oi, Zino, né? Agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de empolgar a encobrar do rei do monte. E o sol da liberdade e o sol da liberdade brilhão no céu da pátria nesse instante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de empolgar a encobrar do rei do monte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de empolgar a encobrar do rei do monte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de empolgar a encobrar do rei do monte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de empolgar a encobrar do rei do monte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de empolgar a encobrar do rei do monte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de empolgar a encobrar do rei do monte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de empolgar o rei do monte. Brasil de amor eterno seja símbolo O Nábaruca sempre é estrelado E de comer de louro desta flágua Paz no futuro e glória no passado Mas sempre já a justiça acaba forte Terá sofrido que eu não faça a luta E tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó Pátria amada Dos filhos de solas, mãe gentil Pátria amada, Brasil Nos arredores de Fortaleza Bem no cantinho do Ceará Surge o Zébio como uma luz Com riquezas igual não há Seu nome homenageia E o filho do mestre senador E o Zébio de Queiroz Um homem sonhado Foi o trabalho teu Eu Zébio, eu Zébio, meu povo de conçador Eu Zébio, eu Zébio, serás sempre o meu amor Um sonho de liberdade Em teu senso e cedo brotou Foram três previsítos Muita luta e vigor Em 23 de junho e fim Uma grande luz brilhou E o Zébio foi o teu povo Que te remuncitou E o Zébio, tu tens valor Eu Zébio, eu Zébio, meu povo de conçador Eu Zébio, eu Zébio, serás sempre o meu amor Por Deus abençoada Com as belezas de um paraíso O progresso que te acompanha Vem por lutas te exaltar És rica, forte guerreira Tua grandeza, tua nome eleva Cidade hospitaleira Eu Zébio, sempre avança Tua glória é mudar Eu Zébio, eu Zébio, meu povo de conçador Eu Zébio, eu Zébio, serás sempre o meu amor Eu Zébio, eu Zébio, meu povo de conçador Eu Zébio, eu Zébio, serás sempre o meu amor Será sempre o meu amor Será sempre o meu amor Algum novo vereador Quero homenagear algum falecido Passo agora a palavra para o nosso prefeito Doutor Silão Gonçalves Beleza Bom dia aqui para todos Quero saudar todos os vereadores aqui Na pessoa do Presidente Henrique Saudar todas as pessoas Que nos acompanham à distância Para Parabenizar aqui a Câmara Na retomada dos trabalhos Já sei de antemão Que não mudarão o calendário Continuarão no calendário Apesar de vários parlamentos Estarem fazendo um calendário especial Por conta do período eleitoral Mas vocês continuarão No mesmo calendário E dizer que é um período Segundo semestre De finalização de ano E nesse caso específico Finalização Da gestão dos quatro anos Onde nós temos que Acima de tudo Buscar o equilíbrio fiscal Então nós temos que finalizar o ano Com o equilíbrio fiscal Todo adequado De acordo com a legislação E estamos também em um período De proibições eleitorais Desde o dia 5 de julho Que estão proibidas Inúmeras ações E nós queremos dizer Que tudo aquilo Que foi projetado No início do ano Para ser executado Em 2024 Será concluído Então nós vamos ter Um segundo semestre Bem arrojado Com equilíbrio fiscal E execuções administrativas Então eu quero dizer Para todos vocês Que a prefeitura Não vai parar Nesse período Vai continuar trabalhando Servindo as pessoas Em tudo aquilo Que ela sempre fez Que é o O exceto Da legislação Do artigo Então tudo aquilo Que é feito Ano a ano Continuará sendo feito Agora nesse período E a gente Também se coloca À disposição Para tantas vezes Quanto for necessário Disponibilizar Os nossos secretários Eu mesmo Poderei vir à Câmara Sempre que houver Algum tema Da cidade Que seja para o futuro Então Presidente Henrique E todos os vereadores Vocês fiquem certos Que eu tenho muito A agradecer A parceria Da Câmara Com o Executivo Com o povo Essa parceria Com esses três agentes Tem sido muito profícua E tem levado A muitos benefícios Para a cidade Nada acontece Se não houver Uma boa harmonia Entre Executivo E o Legislativo Onde muitas vezes O Executivo Pede o Legislativo O Legislativo Entende Mesmo sem ser O primeiro dia Da Legislatura Pode me convidar Que eu virei aqui Inclusive para bater papo Com todos os vereadores Obrigado Queria que agradecer A paz do prefeito Muito obrigado Passamos agora A votação Só dá bom dia Ao meu prefeito Bom dia Eu fiquei feliz A Câmara começou No horário Em votação Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovando Passamos agora Para o outro dia Não, outro dia Não tem expediente não Não Diretor do dia Iniciando No horário Do dia Peço a aprovação Do regimento De urgência Dos PELES 38 e 39 Do Poder Executivo Votação nominal Fades Desperta os PELES Vereador Didi Vareador Melha Vereador Evelyn Vereador Noacho Chilito Vereadora Silvia Vereador Ednano Vereador França Vamos votar A favor vereador Tassim da cultura aprovadíssimo vereador Leval vereador Paulo César sim, presidente vereador Roberto Rocha vereadora Cira vereador Jackson aprovando passamos a leitura com o nome vereador Jackson projeto de lei número 38 de 1º de agosto de 2024 artigo 1, fica o poder executivo autorizado a abrir a vigente lei orçamentária anual lei 2145 barra 2023 um crédito adicional especial no valor de 740 mil reais em favor a secretaria de infraestrutura e serviço público de Eusebio para inclusão de elementos de despesas em grupo de despesas de programação de seu orçamento conforme a seguinte especificada artigo 2 os recursos necessários para o atendimento do disposto no artigo anterior são disponibilidade prevista no artigo 43 parágrafo 1 da lei número 4.320 de 17 de março de 1964 decorrendo da anulação parcial da dotação orçamentária artigo 3 o ato que abriu o crédito especificará com detalhamento da despesa artigo 4 durante a execução orçamentária do crédito poderá ser alterado através da autorização e limite estabelecido no artigo 7 da lei 2145 barra 2023 LOA 2024 artigo 5 essa lei entra em vigor na da sua publicação revogada a disposição em contrário autuação João Gonçalves Pinto Júnior em discussão em discussão senhor presidente senhor presidente queria aqui fazer uma pergunta ao líder do governo no natilito se vossa excelência puder nos ajudar é perguntar para onde é que vai para onde é que vai qual é a secretaria que vai esse recurso para que é o recurso é para invertir em que para fazer o que é ok gente é isso que muitas vezes nós pessoas dizem assim não é oposição mas é interessante a gente saber para onde é que está indo esses recursos na hora que está destinando para algum canto era interessante que soubesse a casa soubesse para onde é que está sendo aplicado esse dinheiro né é 700 por mil que poderia ser em benefício da população mas pode ser que não seja em benefício da população então é lamentavelmente eu vou me obter viu presidente nesse recurso aí presidente não foi lido não a matéria não foi e qual é a dúvida eu posso ajudar e o colega também não só o vereador como o próprio colega líder também do governo está aqui na matéria é para a secretaria de infraestrutura é para a secretaria de obra e é justamente sobre os requerimentos que essa casa fez para todo mundo do jabuti ao cararu inclusive eu estou muito feliz porque o nosso papel de vereador fiscalizar e num bate-papo que eu tive com o secretário de obras ele falou que um dos projetos que estão no orçamento de um crédito que seria aprovado porque só seria possível fazer com o crédito aprovado porque todo mundo sabe que o Eusébio ele cresceu as escolas tiveram que ser ampliadas as escolas foram construídas e fora essa parte da infraestrutura que estava no orçamento previsto e aprovado por esta casa em setembro do ano passado esses projetos foram feitos e foram executados e esse ano por causa das chuvas e aquela história o nosso povo merece o melhor e o prefeito verificou junto ao secretário Icro as possibilidades de ruas que eram necessárias repavimentação e pavimentação e digo isso porque nós estamos vendo as obras serem feitas e eu olho para o vereda tropical na rua A que está sendo feito o conjunto do vereda tropical completo e a rua 8 tanto pedida nessa casa e filmada não só por candidatos pré-candidatos a vereadores como por vereadores também então todo esse orçamento está sendo aprovado hoje e deverá ser aprovado penso eu que seria com unanimidade porque essa casa pede os requerimentos e o requerimento não pode ser atendido se não tiver verba e o orçamento que foi previsto no ano passado e esta casa aprovou foi todo feito e acompanhado e muitos dos pedidos dessa casa para reestrutura das escolas tem que ser aprovado esse projeto então presidente me desculpa mas está claro a aprovação de onde vai o crédito especial muito obrigado e eu aprovo eu quero dizer vereador peraí só um minutinho eu falei aprovo eu não vi nada eu aprovo não é porque eu dei um esclarecimento que estava claro é o líder do prefeito é o líder você pode até você pode até dizer que está claro mas para mim não está até porque até porque vossa excelência não estava aqui quando o próprio prefeito fez empréstimos milionários para cá aí hoje está agora eu quero lhe dizer quero lhe dizer que estou pedindo para saber para onde é que vai este dinheiro qual é o bairro qual é porque o prefeito andou comigo há alguns anos atrás há oito anos atrás na rua na rua na rua das rosas ali no parque avaí como é conjunto da caixa pronto no conjunto da caixa já faz parte do ele entrou lá no condomínio fizemos uma reunião lá e ele prometeu esta o asfalto da rua das rosas e até hoje não concluiu nós temos a cidade cheia de buraco concordo principalmente na lagoinha parque avaí e como é que está tudo bem então eu estou vendo e quero saber para onde é que vai esse recurso quais são os quais são os bairros que ele vai fazer para a gente ter uma ideia ele não vai se não for aprovado nesse acaso crédito eu gostaria de você assim desculpa perdão desculpa eu só peço porque senão nem eu nem você fala perfeito então assim era interessante que a gente soubesse para onde é que vai esse recurso quais são as ruas que ele vai asfaltar porque existe a lagoinha ali está um problema seríssimo o Rucunema também parque avaí então na verdade a nossa nossos bairros aqui bem próximo está uma calamidade incrível então é interessante a gente saber aqui nossa casa nós aprovamos muitas e muitas ruas para ser asfaltadas e ele botou na gaveta lá então é interessante eu e todos nós que votamos a favor e trouxemos projeto para essa casa para fazer e o executivo fazer não é justo vem um recurso desse sem não saber para onde é que vai então é interessante quando eu digo aqui que não é interessante você todos os projetos que vem para cá é urgente e urgentíssimo urgente e urgentíssimo peraí não está tão claro assim como vossa excelência acha que está porque nós precisamos então não está bem claro então eu quero dizer vossa excelência tudo bem eu respeito o seu lado de defender e você chegou agora não passou os quatro anos aqui ou seja os três anos que passou fora você deixou muito a desejar a sua cadeira porque você é um rapaz que eu admiro muito inteligente e eu acho que assim na hora que você defende uma causa que não está bem concluída e tem um direito como vereador o povo votar em mim foi para isso para mim fiscalizar fazer a coisa acontecer e nós fizemos durante esses anos todos eu tenho feito requerimento tenho feito requerimento leis tenho passado para cá e falta o executivo executar porque vereador nenhum me cobra muito por aí porque o vereador não executa nenhuma obra mas se ele pode fiscalizar ele pode fazer os projetos pode fazer as leis e passando na câmara o vereador fez a sua parte agora falta o executivo concluir está certo perfeito respeito o colega presidente seria quebra de decoro ou tirar o paletó não né seria né não vou tirar a cadeira falar sobre o meu mandato eu ganhei em quinto colocado França e a cadeira é esse material aqui que de esponja sei lá ferro que não representa o mandato de um vereador o mandato de vereador é representado quando você defende o povo eu não sei realmente o que foi aprovado aqui em três anos eu não sei a quantidade de requerimentos agora eu sei que quando chega um papel de urgência urgentíssima de um pedido que a população está solicitando eu sei que tem que ser atendido e eu não posso votar contra só porque eu sou da oposição se o papel está claro que é para justamente tapar os buracos eu tenho que atender agora de novo quanto ao mandato eu estive nas comunidades eu estive na casa das pessoas nós levamos projetos para os bairros coisa que muitos vereadores não levaram levei São João paixão de Cristo para os bairros e eu não estou ofendendo ninguém eu estou falando o que eu fiz então eu não estive ausente eu estive mais presente do que nunca porque eu estive na vida das pessoas e se o mandato é estádio paletó colocando nome de ruas então o mandato não está valendo tão a pena porque quando é faz um requerimento para botar tapar buracos e chega colega agora eu estou falando e chega um projeto onde o prefeito pede mais orçamento para tapar os buracos de urgência urgentíssima porque os vereadores estão dizendo que é urgência urgentíssima que tem que tapar porque pessoas estão morrendo pessoas estão se acidentando e eu digo não, não vou voltar eu me abstenho eu não entendo e eu não preciso ser inteligente não estou falando bonito eu estou falando dentro de uma razão o prefeito quer trabalhar e os vereadores querem que ele trabalhe e nós temos que fiscalizar para que as obras aconteçam e se a rua das rosas que não é para que a Bahia é Uruco Neman porque está desse lado da pista é necessário o asfalto então vamos cobrar do secretário esse é o nosso papel nós não fazemos não executamos nós pedimos nós somos legisladores nós não executamos nós legislamos então me perdoe eu respeito o colega muito por toda a história que o colega tem dou sim eu aqui eu debato sem problema eu tenho o maior respeito pelo colega e eu só peço o seguinte os três anos que eu estive ausente na câmara eu estive presente na vida das pessoas e eu me sinto hoje muito mais valorizado e validado independente de resultado de eleição porque as pessoas que eu tenho e estão comigo caro colega me faz lembrar muito muito a história do agricultor com o padeiro o agricultor ele toda a vida entregava uma libra de manteiga para o padeiro e um dia o padeiro resolveu pesar com todas as medidas que ele tinha se aquela manteiga ela era realmente uma libra e ele verificou que não era uma libra levou o agricultor para o delegado chegou lá o delegado disse é verdade que você estava vendendo a manteiga com menos de uma libra e aí o agricultor foi disse me desculpe eu sou pobre eu não tenho como medir exato mas eu media por uma libra de pão que eu comprava do padeiro e eu tirava a manteiga pelo peso do pão então se a manteiga está menos é porque o pão era menos o que eu quero dizer contigo a honestidade ela vai e volta pessoas vêm e vão mas quando a gente é honesto conosco mesmo a gente percebe eu estou sendo honesto com o senhor tudo que eu faço é porque eu acredito é porque eu acredito que a gente está fazendo o certo eu não estou aqui para debater e provar que o colega está errado eu estou aqui apenas para poder dizer que o certo seria a gente olhar para os buracos o certo seria a gente fiscalizar se o dinheiro está indo para o lugar agora provar um projeto e achar ruim porque ele é gente urgentíssima o que a gente precisa não eu tenho que discordar colega mas eu respeito a sua opinião se você me der uma parte eu posso falar eu posso falar gostaria de dizer que a plateia que está aplaudindo o rapaz aqui quero justificar a vossa excelência que eu não disse a vossa excelência que você não estava trabalhando até porque a paixão de Cristo nós sendo vereador a gente também fazia o que eu fiz mas você e você e o Gabriel arrasaram eu gosto então eu quero dizer que eu não estou dizendo que vossa excelência que vossa excelência estava dormindo quando saiu dessa cadeira agora eu quero dizer obrigado e quando vossa excelência diz que estava fazendo paixão de Cristo estava fazendo teatro não sei aonde não eu não estou eu não estou fazendo o que? teatro por exemplo paixão de Cristo não é um teatro não? ah teatro aí tem de outro nome pronto então eu quero dizer que os três anos que ele passou ausente aqui e vossa excelência está dizendo não estou fazendo outra coisa estou contribuindo com a cidade beleza agora você não poderia vossa excelência não poderia dizer quando eu estou cobrando que vossa excelência está três anos ausente aqui e passou por essa casa aqui vários projetos e vossa excelência não estava aqui é isso que eu estou lhe dizendo eu não estou lhe dizendo que você não estava fazendo nada estava dormindo ah obrigado em nenhum momento eu disse isso então eu quero justificar aqui como vocês pronunciou e dizer também que não tem pessoas não tem pessoas eu acho que todos aqui inclusive eu tenho maior respeito e vontade que a nossa cidade esteja perfeita agora se você andar em todos os cantos eu vejo aqui eu não vou entrar nesse meta aqui porque tem daqui a pouco eu entro em educação em obra tem muita coisa muita coisa para o gestor fazer e não vem fazendo não vem fazendo então a gente fica aqui como eu citei as ruas das rosas e outras mais que tem por aí e eu tenho interesse viu presidente eu tenho interesse sim de ver a minha cidade andando passeando conforme seja uma cidade que tem crescido mas tem crescido não é porque o poder público tem feito ela crescer não é a população é o povo que quer Eusé porque é uma cidade maravilhosa e muito boa de se morar entendeu então quero dizer aqui que eu tenho interesse muito interesse que a cidade cresça e seja é uma cidade assim convidativa para que a gente possa sair de um canto para outro e não estar quebrando os carros como muita gente reclama aí não sou eu não é a população que nos procura condomínios e tudo aí tudo revoltado por conta disso por falta de interesse do gestor que não tapa os buracos e a cidade eles também reclamam muito da cidade que está um lixo é lixo por todo canto então mais uma vez quero pedir desculpa aqui e vossa excelência nos dizer esse tipo de coisa e quero dizer que eu tenho sim interesse pela cidade limpa e boa de se morar e de andar na cidade em votação aqueles que concorrem permanência como estão aprovado projetos de lei número 39 de 1º de agosto de 2024 artigo 1 fica permitido de lei parada e estacionamento de veículo em frente próximo templos religiosos locais de culto e celebrações religiosas assim como nas escolas em termos desta lei em espaço e horário estabelecido pelo poder executivo artigo 2 o proprietário do veículo que for multado por agente público do município nos locais de horário estabelecido por esta lei apresentará recurso e órgão municipal competente responsável pela multa com o documento necessário para cancelamento referido a multa dos pontos atribuídos na carteira de habilitação artigo 3 os templos religiosos locais de culto e celebrações religiosas são como as escolas deverão apresentar requerimento administrativo perante o órgão de trânsito municipal para fins para fins de cadastro providências necessárias artigo 4 os casos omissos presente em lei serão regulamentados por decreto do chefe do poder executivo municipal artigo 5 essa lei entrará em vigor na da sua publicação advogada disposição em contrário ao toacilão Gonçalo Pito Júnior em discussão em discussão senhor presidente senhor presidente é uma matéria é uma matéria inteligentíssima e fico muito satisfeito de um gestor ou parabenizá-lo ele por estar olhando para os templos do nosso município para as igrejas seja ela qual for seja onde não está está lá concretizando lá andando passeando seja procurando espiritualmente ficar satisfeito né e quero dizer que é muito bom se ter um local para parar no tempo religioso não sabe de quem foi esse projeto foi você ou o Faris foi o Nildim é exatamente vereador o prefeito voltou aqui botou para cá parabéns Nildim mas é mérito do prefeito viu porque foi ele que mandou para cá né cobrindo mudando até algumas coisas aqui que eu já vi também que já mudou em algumas coisas e é interessante mas o importante Nildim não é quem faz o importante é a vontade de sua né vereador que fez também e hoje nós temos muitos problemas é quando se vai é para a igreja eu eu gosto muito da igreja católica sou católico praticante e quero lhe dizer que muitas vezes eu já pedi para que a MP estivesse dando oportunidade para fiscalizar aquelas pessoas que vem para o tempo religioso chega lá é roubado né quebrado o carro né então é interessante a gente ter também a MT por perto para que dê suporte aquelas pessoas que vêm com vontade com problemas é porque quando é que você vai mais à igreja é quando você está com problema às vezes não pode ser financeiro pode ser porque Jesus 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 com certeza ele está no meio de qualquer problema que você esteja seja na saúde seja no financeiro então é aí que você procura e vê procura ver como Deus existe porque Jesus existe e só existe e quando as pessoas vão procurar Jesus é porque não existe mais nem outro outro jeito de buscar Jesus então quando vai pegar lá e vê que precisa que Jesus socorra ele ele vai lá e mostra que ele é o dono de tudo isso aqui tudo que eu tenho eu te confesso que não é meu eu só administro e dono mesmo é Jesus então eu tiro o chapéu e volto com o maior prazer do mundo nessa matéria seja o vereador Nildim tenha feito e isso ainda é mais importante e que o executivo reconheça que o parlamentar fez e retornou para casa voltando com o mérito dele muito obrigado senhor é o seguinte você falou o amigo vereador França a respeito do que o pessoal são mutados quando se aproximam dos tempos religiosos além disso tem até um fato de contar o que aconteceu na Mangabeira um tempo desse um rapaz estava recebendo a hóstia dentro do carro e foi mutado que é triste de contar uma história desse mas aconteceu e esse rapaz que foi mutado era funcionário da prefeitura foi mutado recebendo a hóstia dentro do carro no tempo da epidemia dava a hóstia a pessoa que estava dentro do carro e foi lá a remita mutou o rapaz que recebeu a hóstia dentro do carro é bom que vai acabar com essas multas porque ali na Mangabeira além de roubarem os carros quebrando os vidros e roubando os carros ainda mutam os carros que estavam ao lado da igreja por isso que o padre simplesmente fez aquela fechou os carros estacionados dentro ao lado da igreja porque ele não aguentava de multa um dia desse eu ia para a missa um carro parou em frente à minha casa o padre disse Roberto corre ali que a MT está mutando esse rapaz eu digo rapaz não é possível só porque o cara estava parando fui lá eu tive que falar com o rapaz ele estava mutando mesmo é um absurdo realmente é verdade agora determinar aonde que os carros podem ficar sem ter mais essas multas isso é horrível você pagar a multa não vai para um culto vai para uma missa ser multado então e foi de minha autoria isso aí foi eu que dei entrada nesse requerimento aqui parabéns parabéns Roberto Rocha vereador o prefeito ela está enviando melhor ainda isso e é isso aí está vendo aí então é há quem diga há quem diga que que a MT desculpa há quem diga que a MT tem uma uma participação nessas multas a MT não aquilo que multa eu não tenho certeza que é verdade mas há quem diga isso então eu quero dizer assim que é triste como Roberto Rocha se pronunciou é muito triste você já está com problema já está com vontade de ir uma igreja sobrou aquele tempozinho ali quando encontra lá sai de lá tem uma multa para você é desagradável não é Roberto mas é assim espero que o o prefeito olhe com bons olhos e mande tirar essas multas que eles fazem em frente aos tempos ok muito obrigado agora só deixando aqui um alerta vocês que tem amizade com os pastores e padre que aqui o artigo 3 diz que tem que apresentar um requerimento lá na MT vai lá embaixo mas tem um problema que o correio o correio daqui não funciona quando vem chegar já está sem recurso você não tem mais recurso é quando ele tem um tempo para você recorrer a multa entendeu muitas vezes você vai recorrer já tem papocado em votação aqueles que concordam permanecem como estão aprovado passamos agora a ordem do dia sim está escrito o nome vereador França bom dia bom dia senhoras e senhores queria aqui saudar todos os vereadores presentes que Jesus abençoe cada um de vocês voltar a sua casa de extrema necessidade para todos nós e o mais importante é voltar com saúde nós encontramos aqui encontramos aqui o Paulo César teve uns probleminhas aí e teve que se ausentar um pouco também teve hospitalizado e assim eu acho que todos nós devemos agradecer a Deus por estar saudáveis e voltar para a sua cadeira então eu em nome de vocês também eu quero agradecer a Jesus por estar aqui nesse momento cada dia que Deus nos dá é interessante a gente agradecer por mais um dia que ele nos deu está certo e queria aqui voltar também assim dizer também assim que eu estive durante o recesso eu estive andando na Mangabeira principalmente na Mangabeira sabe Mangabeira de lá eu peguei foi também o Olho d'Água é fui também é a Encantada que é a perra lá da Havanda que às vezes ela diz que cuida tanto mas coitado anda longe de cuidar que logo lá eu fui jogar a bola mas o Gabriel quando nós chegamos lá estava sem teto a sala de aula Rivelino estava tudo tinha uma empresa lá trabalhando que é de Capuí é lá no viu Tassista da Cultura tinha uma empresa lá que era de Capuí que estava tentando botar a luz lá para poder as aulas voltarem e pelo menos ter luz mas a reforma que o prefeito daqui chega aqui e diz que está tudo bem que espera que espera que toda vida fez com a gente quando a gente ligava para ele ele não atendia não o que ele falou aqui não não falou a verdade ele não falou a verdade hoje ele pode estar quantas vezes esses anos todos quantas vezes ele veio sentar numa cadeira dessa e perguntar se se propô e perguntar a cada vereador o que é que ele queria o que é que você queria o que é que você queria debater com ele ele vem aqui ele não dá oportunidade para nenhum de vocês ele podia muito bem sentar ali e dizer assim Fares faça alguma pergunta presidente faça alguma pergunta ele não faz não ele tá aqui aquele negócio todo e ó tira o time de banda tá certo esse é o nosso gestor aí que as pessoas dizem que é maravilhoso na educação se diz que é um dos das cidades melhores e que tá no top de linha eu não sei como gente eu não sei como é que a educação tá em top de linha mas eu sei as pessoas pensam que eu não sei eu sei tem aqueles alunos especiais Paulo César que tem aquelas salas então eles fazem um trabalho tem uns profissionais muito bons que fazem a coisa acontecer com esses alunos da PAI e tal então são pessoas que trabalham na PAI são pessoas como a ex-esposa do Tarcísio que eu tenho um grande respeito por ela coordena muito boa tem uma coordenação muito boa ali e faz dar triplo coração pra que a coisa aconteça na educação se você chega nas salas de aula falta muita coisa gente falta muita coisa e os alunos se você pegar de surpresa um aluno da escola pública não é isso não não tem isso não então eles conseguiram essa nota melhor foi exatamente com esses alunos especiais mas se você olhar pro seu filho olhar pro filho do vizinho olhar pra tudo ali não é não é uma escola de qualidade não porque algumas algumas escolas como eu visitei no olho d'água nem lousa tinha nem lousa tinha Tarcísio inaugurou inaugurou em janeiro deste ano eu fiz uma visita lá as salas que foram inauguradas as profissionais os professores andavam com o ventilador de lado aqui quando terminava a sua aula levava porque não tinha nada eu estive aqui na Santa Clara uma tristeza eu pergunto aqui qual é o vereador que já teve a coragem de visitar aquela quadra do Santa Clara e quantos anos não faz que ela foi embora a metade do telhado e não voltou a funcionar não voltou a funcionar então e foi falta de requerimento de vocês nosso não foi não foi não foi falta do poder público mesmo o gestor que está aí não está preocupado não ele sempre ele sempre procurou administrar a cidade da pior forma possível agora ele administra e saber administrar muito bem é ganhar a eleição aí para vocês terem uma ideia colegas meus vereadores ele está previsto nesta eleição de eleger oito oito cidades lá fora e deixando o Eusébiozinho aqui a desejar que na hora que um gestor vai se preocupar em eleger um prefeito da cidade A B ele está deixando de administrar a sua própria cidade como é já o Aquirais Aquirais já está previsto eleger mais três vereadores três desculpe três prefeitos em outras cidades a esposa dele não vai votar nele mas vai para Fortaleza então a ganância é muito grande a ganância não é de administrar mas sim de ganhar tempo ganhar eleições quer ganhar prefeituras é isso que o gestor daqui faz e quer mas não está preocupado com nenhum vereador daqui que ele traz pessoas de fora tirando aqueles multiplicadores de vocês para dar uma forasteira lá uma pessoa de fora que nem vocês conhecem nem vocês conhecem nós chegamos aí nessas secretarias é triste ninguém conhece ninguém por que a gente não conhece é porque tudo é de fora eu fui entrar na secretaria de obra fui barrado lá não você não pode entrar aqui não porque ele não conhece não sabe nem quem é vereador não sabe nem quem é funcionário de Eusébio mas ele quer o gestor quer assim quer que as coisas aconteçam dessa forma então minha gente é lamentável nós termos aqui nós temos aqui também nós temos aqui também já outra figura que vem para para nós eu termino aqui no pequeno expediente muito obrigado senhor presidente obrigado não vereador passamos agora para explicações pessoais algum vereador olha é hoje queria dizer aqui que está vindo está vindo aí o mais quatro anos de um rapaz que já foi prefeito aqui e se deu muito bem se deu muito bem hoje tem duas empresas tem restaurante e tal tem Renodei tem não sei o que e tal e sempre mostrou há uns anos atrás um cheque de duzentos mil que tinha recebido lá que tinha que era lucro da empresa parabéns para ele e ele quantas vezes disse para mim que não tinha pretensão mais de voltar e que não ia mais voltar a ser prefeito beleza lembro também minha gente quando ele estava no poder que você ia procurar o Júnior procurava o gestor ele disse não procure o outro você voltava para o outro o outro dizia rapaz rapaz tu acredita que ele nem me atende mais nem um telefone ele me atende isso é para enganar se era para enganar o vereador imagine o povo de fora então passou quatro anos e ele retornou retornou a casa agora quer passar mais quer botar mais quatro anos para guardar o canto para ele para passar mais oito anos então queria aqui é claro respeito e eu tenho um grande respeito por todos vocês vereadores e me desculpe eu estar dizendo isso mas isso é um atraso para a cidade é um atraso para a cidade mesmo quando você coloca outro gestor com vontade de destruir o nosso município ah França mas por que que você diz isso é fatos reais hoje aqui uma boa parte de vereadores elegeu passou nessa casa urgente urgentismo Tassiz escute essa que é interessante vossa excelência escutar porque você não estava é por isso que eu falei isso estava mas veio veio aqui vários empréstimos para essa casa urgente urgentíssimo e você não sabia qual era o destino para esse urgente urgentíssimo mas nessa casa nós aprovamos quase 132 milhões esses últimos anos de empréstimo e ninguém viu nenhum colégio nenhum colégio feito com esse dinheiro pelo contrário ele desativou o colégio foi o Nese de Freitas para a secretaria então minha gente quero dizer aqui que não é porque é o França que está fazendo isso Francisco França está mostrando como é a administração desse gestor verba dinheiro vem a rodo para a educação vem muito dinheiro para a educação e nós temos empréstimos algumas coisas algumas pedaladas sei lá para a educação e vem ainda tem assim para algumas reformas de colégio durante esses 20 anos eu não vi eu não vi nenhum colégio fabricado feito construído pelo gestor então lamentavelmente lamentavelmente é isso que eu posso afirmar e queria aqui assim pedir desculpa mais uma vez os nossos parlamentares que muitas vezes tem obrigação e necessidade de voltar a favor muito obrigado presidente posso obrigado eu realmente pensei se falaria ou não até porque eu entendo é necessário existir oposição porque sem uma oposição muitas vezes a opinião ela é absoluta e todo absolutismo ele não é inteligente mas assim eu vou tomar muito cuidado com as palavras deixar o manguinha terminar de atender segura só o meu tempo aí vou tomar muito cuidado porque o França ele falou o colega França falou algo muito necessário aqui a gente tem que sempre colocar Deus à frente e estar na política e falar de Deus já soa um pouco estranho muitas vezes porque o nosso ofício nós deixamos de ser muita coisa a gente tem que tomar muito cuidado a gente às vezes deixa de ser pai a gente deixa de ser cristão a gente deixa de ser irmão a gente deixa de ter gratidão e isso é normal né eu tenho que discordar disso não é normal nós não podemos concordar com isso todos que estão aqui tem uma opinião todos tem um candidato todos tem uma ideologia assim pelo menos eu espero só que a gente tem que lembrar que o que mantém esse equilíbrio é o respeito eu chegar e jogar o nome de pessoas e apenas escrachar por escrachar porque é contra a minha opinião não é o candidato que eu defendo não é muito arriscado isso tem que ter um pouco de sensatez gente até na política principalmente na política porque o povo confia fielmente que aqui tem pessoas maduras ungidas para fazer o que é certo fazer o que é certo em algum momento eu eu falo do Asilom e eu tenho uma gratidão pessoal por ele só que eu não estou aqui para babar o prefeito eu tenho que pesar eu tenho que pesar o que é feito em algum momento no decorrer desses dois meses que passarão logo se Deus quiser eu espero que quem for eleito venha defender a cadeira não para fazer o mesmo que várias gerações fazem mas que a gente possa mudar isso em algum dia eu estou hoje sentado aqui porque Deus me permitiu e muitos amigos vieram muitos se foram muitos vêm só que ninguém percebe o quanto a gente perde com isso o preço que se paga vereadores viram digitais influência pessoas montam o carro de som nós começamos a rasgar palavras que ferem pessoas e desculpem a gente não sabe quem está errado se é galinha ou é o ovo quem nasceu primeiro quem é o corrupto quem é o errado a gente tem que começar por nós eu decidi começar por mim então não da minha boca vocês não ouvirão eu falar nem sequer de ninguém mal porque meu sucesso não depende do fracasso do outro a gente tem que ter certeza fez ao falar no microfone lhe conheço há 20 anos nunca vi você falando mal de ninguém obrigado de ninguém obrigado e se Deus quiser eu vou continuar assim porque assim a primeira vez e muitas pessoas que estiveram ao meu lado acompanharam desde o início a quantidade de dificuldade que nós enfrentamos não não sou perfeito não estou querendo fazer pose de perfeito nem de santo cometo o erro todos os dias e não me orgulho deles mas eu erro tentando acertar muitas vezes e o que eu peço é que a gente verifique isso porque toda vida que a gente acha que conquistou algo a gente está perdendo a gente perde princípios a gente perde momentos a gente deixa de respeitar o outro e isso para mim eu não quero pagar esse preço eu já tinha isso antes quando ela estava aqui ao meu lado e hoje não está aí que eu me preocupo mais ainda com o que eu estou fazendo todos os dias eu penso só em atender e servir e eu acredito que todos que estão nessas cadeiras também e todos que estão pré-candidatos também e logo em breve nós teremos 97 pessoas candidatas e aí me vem aquele velho pensamento o mesmo pensamento das igrejas se todos os fiéis que estão nas igrejas saíssem e fizessem da semana uma boa semana de servidão e de testemunho o mundo poderia ser bem melhor se todos aí o mesmo raciocínio se todos pré-candidatos que para mim já passaram de 90 tiveram compromisso com o Eusébio com cada pessoa com cada família o Eusébio vai se desenvolver agora falar do prefeito falar do Bruno não gente não vamos tomar esse caminho vamos falar da administração se querem falar agora vamos argumentar o que eu sei que se uma cidade fosse tão ruim ela não estaria em crescimento obrigado mais alguém dou por encerrado a apresentação boa semana para todos todos o que eu sei que se uma cidade